O patriarcado é o juiz que não chuva por nascer E o nosso castigo é a violência que não vês O patriarcado é o juiz que não chuva por nascer E o nosso castigo é a violência que já vês Temo de incidio, impunidade para o assassino É a agressão, a violação e a ocultação E a culpa não era minha, nem onde estava, nem onde eu vestia O violador é tu O violador é tu O violador é tu O violador é tu É a polícia Os juízes Os estados Os presidentes O estado opressor é o macho violador O estado opressor é o macho violador O violador é tu O violador é tu O que te pareceu a actividade do dia? Me pareceu estupenda, me pareceu super bonita Además me parece como uma onda expansiva Me parece como uma onda que começou em Chile Ou onde começara E que vai removendo todos os países e todas as consciências E se faz mais visível, me gusta um monte Estou muito feliz, muito feliz de ter participado aqui, ademais Hoje para mim é um manifesto feminista, global e mundial Para o fim do patriarcado e para o fim da violência nas mulheres Claro, como sou mulher, como sou afetada Como somos todas afetadas para lutar para um mundo melhor E então decidi imediatamente que vou participar Há muito silencio também Não é fácil falar sobre esses temas E também não há as leis necessárias para proteger as mulheres As mulheres do mundo e as pessoas estão mobilizando, estamos despertando Estamos deixando um mensagem super importante Para as nossas filhas e para os nossos filhos do mundo que queremos Debe começar por a educação Mas é importante que através da educação, da sanidade, da política, da polícia Como estrutura, como base estrutural Existem este tipo de performances que ajudam a despertar E que tocam no coração e que tocam na emoção Então é super importante que tenha um equilíbrio Entre leis que se vayan creando, estruturas que vão modificando E o povo que se junta e grita Porque já estamos hartas e nos queremos vivas Nos queremos mais mortas E o povo que se junta e grita